Como é que tá? Achei meio meca. Tem um urso que lembra a Loma lá. Um urso meca. Ah, achei esse ursinho legal. Mas é isso. Sim, esse skin é muito bonitinho. Nossa, mas que loja sem graça. É, bem sem gracinha. Chocolate ou brigadeiro? O que é chocolate ou brigadeiro? O que é isso? Você foi bem tranquila. Não, eu tenho que voltar com isso, Diego. É que eu só não renovei mesmo. Mas eu vou ver se eu faço de novo. Vou falar com o pessoal da Epic. Qual a coreografia, Banshee? Deixa eu... O que aconteceu, Niar? Eu vou com ela aqui mesmo. Ah, eu tenho ela. Eu tenho essa daqui. Ela é bonita, mas eu já tenho ela, né? Tá bom, João. Pode deixar que quando acabar a stream eu te mando mensagem e te envio, tá bom? Passe de batalha, peraí. Pode ficar tranquilo. Oi, chupetinha. Oi, chupetinha. Eu jogo fora de live também. Mas geralmente eu edito coisas. Vejo algumas séries. Ai, tá trinhando. Ai, eu não queria pegar essa merda. Ó, ele falou que daqui... O Colt falou que daqui a meia hora ele vem. Tá bom. A gente pode ir indo uma, senhor. Aham. É de boça. Boa noite, gaga. Mas mais isso, tipo, ir no cinema. Agora eu tô conseguindo ir mais no cinema, né? Com amigos e tal. E você? Você é chiquilé? Ai, João, a gente vai jogar esporadicamente esse The Forest. Esses jogos de sobrevivência, eles são... Eles são legais, mas é muito maçante esse tipo de jogo. Jogar por muito tempo é meio cansativo. E é legal só quando tá todas juntas também. É. Porque fica mais divertido. Jogar esse tipo de jogo é meio cansativo mesmo. Sei lá, vai chegar uma hora que pra mim, que eu não entro nas cavernas, vai ficar meio que tipo... Ah, tá. O que eu vou fazer no jogo? Não sei, João. Eu não vou desligar agora, não. Vamos jogando até ver onde dá. Na mão de Deus. Segunda-feira eu não streamo, aí domingo normalmente eu streamo por mais tempo. Nossa, Luciano. Ai, 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 amor. Esse aí eu vou... Não vou ver da maneira convencional, porque eu não vou dar dinheiro pra ela. Tadinho é o Nescau? Acho que o Nescau. Genshin é ótimo até você ir pra Inazuma. Sim, mano. Nossa, eu adoro Monsdati e Liyui. Nossa, eu chego em Inazuma, velho. Nossa, aqueles puzzles me dão uma vontade de cagar. Mas... Comprei, Gabriel. É um bom jogo, mano. O que vocês acham daquele ovo de Páscoa de colher? É gostoso, mano. É gostoso, mas eu acho que é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Ai, pra mim, eu acho muito chocolate. Eu não sei como é que é dali, não. Olha! Como é do Spotify? Esse ovo recheado de leite ninho com tela, eu acho gostoso. Acho que dá uma quebra. Mas, mano, é muito chocolate. É muito dinheiro. Tipo, massa. Sim. Prefiro... Não, Karina. Prefiro comprar um tabletinho de Kinder Ovo, assim. É, eu não tenho Karina, eu tenho que renovar. Tá ligado? Já ouvi falar desse nome, Lucas. É bom, Alidão? Ah, mas é que eu não ouço nada, Felipe. Felipe não, Flavinho, porque... Acho interessante também. Sabia que achei que a Páscoa é hoje ou também achei que era? Não, não dá. Ah, Liz, você viu o que eu mandei no WhatsApp? Sim, sim, quero. A gente vai fazer o tema sobre Páscoa. Quero, vamos fazer. Eu faço o tweet depois. Parece às horas, né? Parece muito umas horas, sim. Já resetou a loja hoje? Já, foi às nove. Já. Ah, é só triste que como eu uso o bagulho de copyright, eu não uso. Achei o ursinho fofinho. Sim, os ovos da Páscoa são o olho da cara. É, não dá. Já, eu tenho 200 horas de saber o bagulho. Tá triste? 200 horas, menina. Eu tô pronta. O que é isso? Não, chocolate e bolinha de futebol não dá, velho. Nossa. Aqueles guarda-chuvinha. Nossa. O único que eu gostava era a moeda de... Não sei, não cansa. Ah, a moeda era boa, a moeda era boa. A moeda era um legal. Pode, João, pode sim. Até peço pra você me marcar. Já, Nayane. Nossa, Magic Feet. Vocês gostavam de Dadinho, mano? Eu achava Dadinho muito venenoso, cara. Eu não sei o que que é. Não, era Dadinho. Mano, Dadinho é um dadinho, não sei. É um doce, eu acho que é leite com... Em formato de dado? É, é um quadradinho, bem pequenininho. Nunca vi. Não era de chocolate, era de... Doce de leite? Ah, era de doce de leite. Ah, eu odiava. Eu odiava. Nossa, eu odiavam todas as minhas forças. Eu não sei o que que é. Uma vez eu comi um e vomitei. Nossa. Ela era muito famosa aqui, mano, em banca. Tinha os guarda-chuvinhas, bolinha de futebol e o Dadinho. O Dadinho, eu lembro. Era a trindade venenosa. Mano, o que eu gostava daquela moeda é que... Como ela era muito amanteigada, porque era horrível, ela derretia na boca. Aquela moeda, aquela moeda. Era um chocolate cheio de manteiga. Eu achava a moeda muito suave. Não, ela era boa. Ela não era ruim, mas ela era super amanteigada. Ela derretia na boca. Bala de banana. Eu gosto de bala de coco. Ah, se fosse dados de amendoim, eu odeio amendoim. Então eu não sei nem o que que é. Amendoim? Falaram aqui, mano. Nossa, pra mim aquilo não era amendoim, véi. Meu Deus, Alô. Oi, Guilherme. Momentos, momentos de terceiro. Velozinho. Nossa, mano. Eu nunca fui muito fã de doce de leite, véi. Sabe esse chupi-chup de doce de leite? Ah, é mó bom. Vendiam na minha escola um gigante, assim, tipo, desse tamanhão, assim. É que você não tá me vendo. Eu era viciada. Tipo, 50 centavos. É, eu era viciada. Eu tinha chupi-chupi de mel também. Eu gostava de mel. Nossa, muito doce isso aí. Aí eu fui experimentar o de mel. Nada. Os de leite. Eu achei uma delícia. E era barato. Mano, comecei a comprar um todo dia. Mano, o bagulho, tipo, queimou meu céu da boca de tão doce que era. Meu Deus. E eu nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mano, eu tenho esse problema que coisa doce queima minha boca. Vocês também? Não, eu não como muita coisa doce. A única coisa que eu tenho, tipo, eu sou viciada em pirulito e, às vezes, tipo, eles cortam só da minha boca. Como que cortam? Porque, tipo, às vezes, alguns pirulitos, quando você abre, ele tá meio quebradinho, sabe? Os redondos. Ah, tá. E aí, tipo, eu fico chupando e, de repente, tipo, coi! Gosto de sonho. Ai. Mano, quem é que tá atirando aqui? Tem um cara subindo aqui. Ai. Quem é que é isso aqui, velho? Não, tô assim, 25 centavos. Mas, mano, não é nem isso, velho. Ó, tem um mini churro aqui. É muito doce. Fini já queimou minha boca de ser tão doce. Fini? Caramba! É, mano. Mas não é por causa do atrito? Não, mano. É porque é muito doce. Doce de leite não tem atrito. Na verdade, não tem. Mas o chupi, chupi, tipo, fica... Fica quando você tá chupando. Fica o atrito. Joguei! Ué? Não. Tem alguém aí? Não, onde é que foi parar, Liyama? Sei lá, velho. Ela é empoderada. Ela foi embora. Fini é amargo? Que Fini é amargo? Eu nunca vou me ver em amargo. Só aqueles que é meio ácido. Tem aquele açúcar meio ácido em volta. Peguei essa daqui. Peguei, contigo ou eu? Não, tô só testando. Tem o comer doce com muita água do lado. A cor come. Eu sou assim também. Lembra ela, né? Ela tem a cor. Ah, tem isso, né? Saiu lá. Mas assim, se eu chupo mais de um pirulito no dia, PUFF! Corta minha boca. Nossa, faz tempo que eu não chupo um pirulito, velho. Ai, pirulito é tão bom. Você prefere os que tem chiclete dentro ou bala? Eu gosto do chiclete. Ah, eu gosto muito do chiclete, velho. Eu sempre odeio bala, eu gosto do chiclete. Eu também. Chiclete! Sim, Gabriel, eu nem uso isso. Nha, nha, nha. Eu gosto desses azedinhos, mas o açúcar queima minha boca, velho. É muito estranho. É, sensível, né? Mano, tem uma sniper azul aqui, ó. O que que é as malas? Ai, as minhoquinhas azedinhas é bom mesmo, eu gosto. Você vai jogar o novo Tomb Raider? E vai ter novo Tomb Raider, velho? O que que vão fazer isso, velho? E a dentadura. Ah, e o ursinho, o gummy bear é feito, nossa. A dentadura é muito boa, velho. Seguinte, isso eu deixo um dia antes da vodka. Nossa, não, chocolate com refrigerante, não dá, velho. Nossa, não. A minha irmã, quando ela vai comer um doce, ela toma um refrigerante, velho. Que louca! Não faz sentido. É muito ruim. Faz anos que eu não acho o pirulito como bala. É, mano, você vê, tipo... Sei lá, velho. Não precisa. Não sou um. Para de fazer parte. Eu gosto daquelas tiras que parecem arco-íris. Ai, sim, é uma ponta, mãe. Mas esse desidinho eu posso comer uma, dois... Também não tava sabendo que ia ter um novo. Porque me corta também, amor. Ai, Cris. Obrigada, amada. Tentem um dia comer maçã, chocolate e guaraná. Trindade dos deuses. Nossa, isso é muito específico. Como assim? Você é junto? Eu não bebo refri, então não vai dar pra mim. Nossa, maçã... Parece que suga o gosto. Maçã do amor, pra mim, é uma das coisas mais horríveis que existe no planeta. Ai, eu amo, mas nossa, eu fico toda babada. É muito doce, é horrível de comer. É tudo ruim, velho. Não é prático, aquilo não é prático de comer. É tudo ruim misturado, sei lá. Pra mim, devia ser vendida a mansa cortada, mergulhada naquele negocinho. É, e tipo... E você tem que morder, aí... Ai, não, é horrível. Uma hora que fica, tipo, tudo escorregando, a mão fica tudo melada. Nossa, não, é. Eu amo, mas é pra mim não. Um doce e só pizza, mano. Eu amo tudo isso, velho. Mano, minha sobremesa favorita sempre foi sorvete. Faz mil anos que eu não tomo sorvete também. Ai, eu amo sorvete. Eu não tomo sorvete. Meu Deus. Eu como sorvete e... Nossa, faz muito tempo que eu não pego sorvete e tomo, tá ligado? Assim. Faz muito tempo. Vou mandar sorvete hoje, pôs, 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 pôs. Ó, tem uma arma azul aqui, ó. Ah, tô indo. Tipo, picolé, tá ligado? Nossa, eu amo a picolé. Ai, picolé. Eu comi a opção. Meu Deus, o cara não morre, velho. O que que é isso? O cara é o Highlander, imortal? Cadê? Nossa, fodeu ali isso. Nossa, todo mundo aqui? Vai. Se esconde, se esconde primeiro pra se curar. Eita. Ai, ela me viu. Eu caí aqui. Não, se eu caí na frente do cara. Será que eu faço um dos três? Ele tá se curando, o cara ganha. É bom início de semana, Dante. É, morri. Mano. Ai, sim. O que você compra essa verde pode ser cancelada no Twitter? Vocês viram isso, mano? Não. O quê? Ah, o sorvete cancelado eu vi da menina que fez. É, que a mina, tipo, o tweet foi assim. A mina tirou o siso, sei lá. Daí o pai dela foi e comprou, tipo, um cinco potes de sorvete daquela marca cara lá. Sei lá que marca que é. E não era nem a marca mais cara, mas é uma marca cara. É uma marca cara. Tinha uns 300 reais de sorvete ali, entendeu? É. Aí o pessoal começou... Não vi na sua arte. Começou, tipo, cancelar ela por causa disso. Tipo, tinha coisa tipo, ai, olha isso. Tanto dinheiro que gastou em sorvete. Ai, nossa. Você tem pai. Você não devia estar postando esse tipo de coisa. Não tem gente que não tem pai. Não, sério, assim. Foi a problematização da problematização. Nossa, foi horrível. Foi horrível, mano. Sei que esse rolê do sorvete foi bizarro. Mano, é por isso que eu praticamente não tuito mais, velho. Eu não faço quase nada, mas... Essa rede social aí só tem doido. É, essa bate de lá, tinha aí, uma coisa assim. Literalmente só tem doido. Ai, meu Deus, seu pai tem dinheiro. Você não se sente horrível por isso? E lá vai, eu mexi essa merda de novo. Eu adoro que, tipo, as pessoas que estavam problematizando. Aí você via o tweet da pessoa que estava problematizando. Tweet by iPhones. Mas quando que esse jogo vai lançar arte? Não deve ser por agora, né? Eu não comprei sorvete desse lugar, mas dizem que é muito bom. Não, você deve estar muito caro. O lugar que minha família compra picolé... Eu não sei, Lita. Vocês estão ligados lá, hoje? O, G, G, I. Mano, eles vendem sorvete, picolé é a preço de fábrica, mano. Bem, a minha mãe, ela pega, tipo, 20 reais, ela volta com uns 40 picolé, cara. E é muito bom, tá ligado? Eu nunca comi, não. Escolhe aí, Loma, já que a gente vai cair. Não, é que eu tinha batido o pé, gente. Agora deu vontade de tomar sorvete. Ô, Liz, vem pra São Paulo, caralho. Vamos tomar um sorvete e ver um filme. Não, é que do jeito que ele falou se eu ia jogar o Tobey Reader Novel, eu achei que já tinha até data. Só abrir no verão. É, cara, nossa, eu não tenho nem coragem de falar isso, velho. E agora eu tô pensando, hein, que... E agora eu tô com muito desejo. Ai, Rafael. É foda, mano, conversar de doce com a Liz não dá, velho. Não, eu fico em pânico. Os desejos. Oi, panda. Eu tô com um desejo de jaca desde o ano passado e ninguém me deu uma jaca ainda. Que ódio. Ele pediu pra você comprar. Ai, eu tenho uma vara de pescar. Vou enfiar no cu de alguém. Mulher. Jaca é muito bom. Quem aí nunca... Quem aí nunca comeu jaca? É muito doce. É muito doce e gostoso. Um cara ali não tem uma arma. É doce. Jaca é muito doce, velho. Nossa, que delícia, mano. Algum jogo favorito no momento? Vi, Vinícius. Mano, acho que tá sendo Elden Ring. Eu não zerei ainda. Na verdade, eu vi só que ia sair, né? Não vi mais nada. Tô jogando bem lentamente, mas... Mas eu não me interesso pra esse jogo. Eu acho o Kingdom Hearts meio estranho. Eu tenho o Ring Dark Souls. Ó, tem um Karate, ó. Eu tenho o Hex. O que é? Ai, porque é um jogo que, tipo... Eu joguei o 1, aí você vai pro 2 e é tipo... O que que aconteceu? Ai, para você saber o que aconteceu, tem que jogar os jogos. O Game Boy do celular... Aí eu fiquei, ah, não. Aí eu quitei. Ai, eu assisti o jogo muito... Não sei. Sei lá, sabe? Tipo, faz o jogo e, tipo, lança a história dele e que tu consiga ver no outro. Não tem que ficar jogando mil jogos que, tipo, tem mil plataformas. Entendi. Já que é tão doce que o cheiro é enjoado. Eu nunca comi jaca. Você vazaria o número do Lucas? Claro que não, né? Tem preconceito com fruta que tem nome ruim, tipo jaca, mano. Você vai se... Você vai engolir suas palavras, cara. Porque é uma fruta muito boa. Eu só não sei qual que é a época da jaca. Mas, mano... E é muito fácil de comer, né? Porque você compra uma bandejinha e vem os gominhos dela. A não ser que você seja louco de comprar a jaca inteira. Nossa, eu acho lixia muito bom. Você gosta de lixia, Liz? Nunca comi. Eu também não. Sou muito bom. Ah, mas mesmo assim eu lhe dou pra que ela ser cancelada por causa disso, sabe? Coitada. Ela só tuitou que o pai dela mimou ela e os cara destruíram. Ai, deixa eu beber. Tá, eu caí. Que que é isso? É, a jaca que eu comi ela é meio melequenta. Tem um cara, tem uma pessoa matando a Liz. Putz, eu não tenho arma long range. Eu tenho, mas cadê? Fazendo que eu não como jaca. Não é jaca que é grandona e se cai na tua cabeça e tu morre? É. Ah, agora eu vou ir no mercado. Eu acho que amanhã. Procurar a jaca. Você disse que é doce, tô com desejo. É bem doce, mas eu não sei se tá na época dela. Vou reviver aí. Dá uma pesquisada depois. Ó, tem um negócio de reviver aqui na frente. A cena descarregando uma jaca vai se catar. Eu já carreguei 10 litros de água e quase morri no meio da rua, mas eu carreguei. Mas você compra a jaca em bandeja, véi. Valeu, Lucas. Escobar! A gente joga de tudo. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado aí pela força. Ai, fui. Ai, 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 ai. Revivi, tô indo aí. Obrigada, Gil. Nossa, tô levando tiro de muito. A jaca carregando a Liz, mano. Valeu, Lucão. A jaca é muito grande. A jaca é muito grande. Valeu pela força. É, mano. É maior que uma cabeça, né? Ivana. Estão te atirando da onde? A safe tá vindo. Vai buscar tuas coisas ali. Tô indo. Você tem que ter muito bom aqui. Eu vou abrir e pegar as coisas aqui, ó. Mulher, vem aqui pegar tuas coisas. Ai, amiga. Porra, ele tomou um headshot. Tô fazendo tiro comigo, caralho? Eu também, Nami, você ama. Tá cheio de coisa aqui, amiga. Vem pegar. Quando eu era criança, eu ia pra escolinha de futebol e tinha o pé de jaca dentro. Na época, sempre tinha jaca no sonho. Onde era horroroso de tão doce. Ó, tem isso aqui. Ai, eu amo doce, gente. Sério, vocês não têm noção. Jaca é de janeiro a junho. Mas é a mesma empresa que vai fazer o novo The Witcher. Então deve sair depois. É, vai. Vai demorar, então, viu? Depois de junho, a jaca começa a quebrar e nasce o jacarão. Meu Deus do céu. Jaca pesa mais que melancia. Eu vi que você foi em uma festa. Nossa, mas você vai ter melancia? É, pior que é, véi. Eu não consigo carregar melancia sozinha. Mas, Ivana, você não vai comprar a jaca. Você vai comprar... É, é cortada. É uma bandeja. É cortada. É uma bandejinha que vê os gominhos dela, só. Tá bom. É o maior sem construção? É. Você lembra que no verão eu comprei melancia super feliz. Aí o cara é, tipo, vendedor, né? Que ele me conhece aqui na Roda. Que tem uma loja só de furos. Ele falou assim, Você não vai conseguir, eu vou chamar o meu sobrinho pra te ajudar. E eu, tipo, vai se fuder. Tipo, eu consigo sim. Meu Deus do céu, cara, se fuder, velho. Não. Eu dei cinco passos. A melancia foi assim, puf, no chão. Explodiu. Não é possível. Aí deu ele rindo na minha cara. Ele ficando com pena, me dando outra melancia. E o sobrinho dele me acompanhando até em casa. Foi triste. Eu me senti muito orgulhada. Já comeram... Tá normal, a gente. Favo de mel, eu nunca comi, velho. Ai, meu Deus do céu, eu quero. Eles fizeram um cyberpunk, foi uma merda. Todo mundo com medo, né? A jaca caiu na cabeça. Meu Deus do céu. Não pode tomar jaca com água, sei lá. Não pode tomar jaca com água, não pode. Explodi a melancia. E eu fiquei comendo as pernas todas meladas, porque veio tudo por cima de mim, né? Foi uma válida. No fim, ela se casou com o sobrinho. É. Não. Ó, tem um tanque pra cá. Nossa senhora. Aqui, é cheio de bot. Não tem conflito, não sei qual é. O date, mano. Levando melancia pra casa. Mano, ali é onde tem bot. Vocês querem passar por aí? Agora eu quero doce, viu? Pra quem gosta de doce, a gente fica falando de doce. E ela também, eu fico muito tentada. Ai, que bonitinho, ursinho. Ai, tem uma privada aqui. Ah, obrigada. Eu tava usando ela. Nossa, você não tá nem respeitando a Hilka. Pois é, mano. É por isso que a Hilka se afastou. Exatamente. Não. Eu me afastei porque nenhum me respeita. Não consigo nem fazer um xixi. Já tem casa. Agora eu vou ter que fazer aqui. Já que é de árvore ou é tipo do chão? Já que é de árvore, né. Meu Deus, como é que isso fica pendurado na árvore? Ali ela cai, amiga. Aham. Por isso que ela cai e mata. Olha o moco tem carro. Você consegue tomar mais condensado puro? Consiga. Li o Yaoi, que é a história parecida com a da Liz. Mano, pior que o meu tio teve um dia que meu avô... Yaoi com melancia? O meu avô comprou duas latas de leite condensado pra fazer brigadeiro no outro dia e tal. E aí no outro dia, quando a gente foi ver, o meu tio tinha tomado as duas. Eu. As duas e foda-se. Esses dias eu não queria fazer brigadeiro, daí eu só abri tipo... a latinha de leite condensado fez clube, clube, clube. Tomei tudo. Mano, eu acho que eu ia morrer. Salve, Juliana. Você fez clube, clube... com leite condensado. Sim, fiz clube, clube com leite condensado. O tio Avert me andando lembrança. Nossa, mano. Eu não tenho nem uma colher de leite condensado que eu acho que eu já vou infartar. Eu também não. É muito ruim. Ai, eu amo, gente. Nossa. A Luma me prendeu no carro aqui ainda. Eu não consigo nem tomar milkshake inteiro porque fico mal de doce. Ah, não. Milkshake eu consigo. Milkshake eu consigo. Sobra mais pra mim. É só o que eu penso, assim. Quando meus amigos, tipo... Eles não gostam muito de doce, eles já sabem. Ai, eu vou dar pra Liz. E eu fico feliz. 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 Ai, eu quero. Ó, tem um lança-mísseis aqui. Mas sim. Que seu nome você nunca fez? Ai, eu quero. Cadê? Tá em cima. Deixa eu ver. Ai, eu não tenho bala. Ela faz a felicidade... Meu Deus, Henrique. Eu quis parar de não ser que eu colocava açúcar na Coca-Cola. É, verdade. Exatamente. Tinha Nutella e leitininho. Sim, eu colocava açúcar na Coca-Cola. Eu acho que o leitininho dá uma quebra da hora na Nutella, mano. Sim, é que eu colocava açúcar pra tirar a... Aqui tava nevando? Tá nevando? Não, aqui tinha neve. Eu não sabia. Falou, Flower. Eu não lembro de ter neve também. Será que era? Pois é. Será que eu tô muito louca? Nossa, suco bagaço é muito bom, velho. Eu amo loja de suco. Falaram, eu quero um suco de sei lá o que. Os caras vão lá e fazem. Muito foda. Um suco de melancia, morango, batata e feijão. Batata, feijão. Uhum. Banana pod. Manga pod. Ai, nossa. É que eu colocava açúcar na Coca-Cola, porque gás machuca a minha garganta, né? Colocava uma colher de açúcar pra tirar. É só não tomar o refrigerante. É só abrir o refrigerante e esperar o gás sair. Ai, era muita mão. É só não tomar? Toma água, água é bom. O preço do açúcar é sem gás. Agora eu não tomo mais de frio. É a mesma? Top 10 sucos. Pera aí. Caju, abacaxi, melancia, laranja. Melancia. Pode pegar. Bêssego, morango. Caraca, velho. Mas a gente já andou, andou, andou e não achou ninguém. Eu amo todos os sucos. Mano, o suco de caju é muito gostoso. Eu amo. Felipe, foi por esse rolê que eu quase fiquei. Diabética, daí eu parei de tomar refri. Nossa, todo mundo me macetando que eu falei de suco de caju, cara. Tem um carro vindo. Tem um carro vindo daqui. Eu tô pegando bala. O que é isso? O juntamento é? Nossa, eu amo suco de caju, cara. Mas o melhor suco é o de morango. Morango com laranja. É a melhor combinação. Ai, não. Eu prefiro morango puro. Nossa. Tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Aonde, mulher? Aqui, aqui. Do outro lado. Pinga, pinga. Tem outra pessoa. Tem outra pessoa. Correu um, outro, viu? Abacaxi com hortelã. Eu prefiro só abacaxi, mano. Eu acho que a hortelã me dá um... Me dá medo. Porra. Não, não sei. Não faz isso, amor. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Meu Deus! Míssele. Tem um cara aí. Onde eu pinguei. Eu lancei a com morango. Eu não quis me dizer. Nossa, tem três caras ali. Não vale a pena mirar aí, não. Ai, como é que eles estão me acertando? Tudo isso? Mano, vem aqui que eu tenho um Sprinkler. Eu preciso de cura. Peraí, fica... Escondiu. Nossa, ninguém tem uma sniperzinha aí? Eu tenho, mas... Ah, não. Eu tenho aqui. Eu tenho, mas eu não quero trocar com esses caras aí, não. Nossa, Vitor. Ah, sorvete com coca. Minha mãe amava tomar sorvete com coca. Eu acho isso muito bizarro, véi. Sorvete com refri, eu acho muito bizarro. Eu também. Vamos pra safe, vamos pra safe. Ai, vamos correr. É Vaca Preta é o nome. Aham. Eles pegaram... O que é Vaca Tolada? Não sei. Tem gente aqui na minha frente. Boba. Tem mais ou é só ele? Não, ele... É só ele. Ele caiu direto. Você tem que tomar cuidado com aqueles caras. A Vaca Tolada é comida! Quem que tá tirando? Lá em cima, na montanha. É. É carne cozida com o idiota. Eu dei 27 de dano nela. Vou roxar nesse cara aí. Serviço fica bom com tudo. Aham. Nossa. Pizza com arroz? Hã? Vem aqui, vem aqui. Mata esse cara. Eu tô meio longe aí. Boa. Pega aí a doze de ouro. Ai, eu não sei usar isso aí não, mano. Ah, eu vou pegar isso. Essa doze aí eu não sei usar não. Qual que é? É a doze de ouro. Você gosta de arroz doce? Amooo! Nossa, melhor receita do inverno. Ai, eu nem vi, Gabriel. Nossa, mano. Arrozinho quentinho. Que gostoso. Com canela em cima. Só um pouquinho. Eu dei um pouquinho. Eu não gosto de muito também. Acertaria por um milhão de reais ali, sim. Nossa, eu também preciso de um milhão pra acertar um tiro, porque... Porra. Ah, não. Acertei um. Os caras parecem umas pererecas pulando. Eles ficam pulando toda hora, né? Derrubei, derrubei esse cara aqui, ó. Acho que dá pra ir lá, hein. Vamos lá. Vai. Eu vou esperar safe, mano. Olha, safe andando. Cuidado aí. É, melhor não ir lá, não. Valeu, Lucão. Pelos dez meses. Falei que voltaria, agora eu tô indo. Fico fazendo outros, amor. Olhar por aqui pra ver se sai algum cara. Porque o cara não caiu direto, não, viu? Ele tá engatinhando lá. Ou o cara levantou ele, né? Ah, ele vai fechar ele. Então, mas se ele levantou, ele vai sair por aqui, entendeu? Ah, tá ali. Tá por trás, tá por trás. Pois é. Aí depois eu conto. Ó, eles tão ali, ó. Vindo aqui. Paixão cremosa? O que é paixão cremosa? Ele pulou. Ele pulou. Onde é que ele tá? Um caiu, um caiu. Ele tá aqui na frente. É, eu tenho que saber. Tem 31 nele, só. É só ele? É, mas onde que ele tá? É só ele, aham. Aê! É sobre. Não dança. Dança, boneca. Já que eu vi um gumbizar. O que é isso? Chat, vocês estão na stream. Não esqueçam de digitar a exclamação noitifaz. Se seguir, ativar o sininho. Deixar o seu like, seu compartilhamento. Que ajuda muito pra divulgar. Não esqueçam, tá bom? Já comi sim, é mal bom. Paixão cremosa. O que é isso? Ai, é como se fosse... Ai, procura no Google. Eu não sei explicar. É tipo uma torta. Ai, não sei. Nossa. Comida paranaense. Ah, é. Parece um pavê isso, mano. É, parece um pavê. Gózinho. Pé de moleque gosto, mas é muito duro. O pé do moleque? Pé do pé do moleque? Vamos usar. Parece um arroz doce, né? Parece. Só que com milho? Isso é milho? A minha avó faz um arroz doce com caramelo e leite condensado. Mano, qual que é aquele doce que tem arroz e milho? É canjica? É canjica. É. Nossa, eu odiava isso quando era criança. Mas é tão bom. Puta, que pariu. Cheesecake com geleia de morango? É, o Henrique perdeu essa. Nossa, que saudade de uma festa junina, mano. A gente foi lá na casa de um amigo meu, a gente tava fazendo cheesecake e a gente fez a parte da massa de cheesecake de óleo. Ai, que saudade daquilo. Enfim, muito bom. Nossa, eu queria uma festa junina muito fodida agora. Nossa, festa junina é saudade. Vamos pra uma festa junina, Liz? Vamos. Eu acho que não vai ter festa junina, vai? Eu vou colocar uma camiseta xadrez, um bigodinho e um chapéu de pás. É, faz seis anos. Nossa, eu te conheço há seis anos, Henrique. Nossa. Eu já conheço há muito tempo. Depois de velho, os gostos mudam. Sim. Brincadeira. Muita coisa que quando era criança hoje eu amo, velho. Tem feijão demais. Feijão. Isso é normal. É, normal. Feijão quando eu era criança, mano. Na real, até uns 15 anos eu odiava feijão. Por isso que eu era anêmica. Mas agora eu como e gosto. Gosto. É, quando eu era criança eu só tomava um caldo. Não gostava de, tipo, morder o feijão. Comigo era o contrário. Eu tinha nojo do caldo. Eu era muito frescurenta, velho. Lembrei em Florinda. Fiz um moço de paçoca pra festa junina. Nossa, foi uma festa junina dos subs, cara. Vou começar a chorar em live. Eu preciso muito de um doce. Meu Deus. Não tem nada aí, velho. Acho que ele é Viter. Ai, paçoca é mó bom. Kurt vai ser a noiva, velho. Vai ser. A gente vai cair aonde? Escolha aí. Meu Deus. Pra dar aquela alterada. Não gosto de feijão até hoje. No bosque, a gente tá indo com a coroa. Cara, é... Como assim? Que evento no Facebook? Depois eu comecei a comer feijão com farinha. Farinha de mandioca. Mano, o bagulho ficou muito... Você não tinha 27? Eu jurava que você tinha 27. Pega um poto de açúcar e seja feliz. É, mano. Nossa. Eu evitava muito feijão. Até a minha época anêmica. Tinha dois anos atrás. Mas... Nossa, eu jurava que você tinha ainda 27. Aí eu comia forçado. Agora eu como porque eu acho bom. Ah não, feijão é tudo. E mano, com farinha, velho. Feijão com farinha. É de outro planeta. Aquele que tem todo ano. Pelo menos tinha antes da pandemia. Qual, Walter? Eu não sei do que você tá falando, mano. Não sei, mano. Feijão com pão? Quero que é bom. Pão? Aham. Ai, sopa de feijão. Ai, o Mi Girl? Sopa de feijão é da hora. É aqui fora, né? Isso. Peguei o Mi Girl aqui. Desde os 13 anos? Não, não é. Aí eu falo que eu não conheço alguém desde os 13, mas tenho conhecido desde os 10. Nossa, eu não sei onde que tá o baú. Não faço ideia. Sim, feijão do você mandou. Acho que ele tá falando das plataformas que tinham os eventos. Tem no MoD, geralmente. Então, mas o Facebook nunca teve um evento presencial, assim. Só a BGS, eu não sei do que ele tá falando. Sim, a gente vai comer, Luma. Provavelmente você vai odiar. Será que ele... Ô, Ryuka, eu já fui em um evento do Facebook da BGS. Então, se for a BGS... Exato, se for a BGS... Tão confundindo o estande do Facebook. É, então, tipo, não tem um evento do Facebook. O sorvete de feijão é muito bom. Nunca provei. Onde é que tá? Eu não sei o que é isso, Luciano. Eu lembro a época que meu irmão tava no Face. Aí eu fui nesse bagulho e ganhei uma garrafa do Face. Eu não gosto de café, amor. Geralmente essa peça é o frappuccino de morango, porque não tem gosto de café. Eu achava que o Facebook só tinha um dele. Não, amiga, não tem, não. Exclamação GM, sem contra, amigo. Não tem, não. A Liz é da Twitch. A Liz é da Twitch. Ó, tem um cara aqui, ó. Que cheio, não conheço. Não consegui compreender a ideia de que açaí original é tipo um molho. Também não. Gente, alguém me ajuda. Tô aqui. O que que eu fiz? Ai, tô indo. Ai, levei de trás. Meu Deus. Ah, mano, eu tava sem bala. É RP de GTA com sobrenatural? Não, amiga, eu só fiz aquele RP mesmo. Eu não vou fazer mais nenhum, não. Ainda mais GTA. Eu achei GTA muito ruim. Você não veio de tapioca? Eu não vou fazer mais nenhum RP, não. Quando eu era criança, eu só gostava de comer o feijão congelado. Eu acho que é BGS. É, eu acho que você deve estar achando que tem outro. Mas aquele estande era do estande do Facebook na BGS. Ovo, gema mole ou gema dura? Pra mim, tanto faz, mano. Eu gosto dos dois, igualmente. Mas geralmente, gema mole pra misturar no arroz. É, então. Comer com pão. Não, não vou com gatinho. Vou com o outro. Cadê? Pera, a Lina saiu? Sério? Tanto faz até que for, meu Deus. A Lina saiu, agora que esse programa acabou. Couto, a Lina saiu? Você que assistiu. Saiu. Ai, eu não vi, eu não vi. Calma. Alô. Vocês estão explicando? O meu discurso tá bugado, então. Sim, a Lina saiu. Mas a BGS é final do ano só, Valter. É, tipo, novembro. Então é muito demorado. Tipo, de vez em quando, já teve um pequeno evento do Facebook. Que foi até onde era a Superliga. Pra só os criadores mesmo. Mas foi só um... Normalmente, os eventos do Facebook são online mesmo. Uma conta chapa. Não tem, tipo... Nossa, que ódio. Evento do Facebook. Ok, ela saiu. Que tem bebida gelada e quente é normal. Mas que merda. Ah, o Arthur vai ganhar essa merda, gente. Mano, mas a Lina saiu em vez do Eliezer. Você só tá na roda desse cara? É, se tiver BGS, eu vou. Provavelmente a galera vai, Valter. Agora, se vai ter estande do Facebook na BGS, a gente não sabe. Não tem como a gente saber. Porque pode ser que eles não queiram fazer, né? Então não dá pra saber. A gente sabe por que, né, amores? Ai, sei lá. Os fósforos do Arthur realmente são um lixo? Mas o Arthur não tem nada a ver com os dois. Não, mas eu vi que, tipo, os fósforos estavam mobilizando pra tirar a Lina. Isso eu vi no Twitter. É, mas é porque a Lina falou que o DG, os moleques, tava fazendo, tipo, ah, só homens na final, tá ligado? Tipo, falando como se eles fossem machistas. Aí eu acho que foi isso que pegou pra Lina. A primeira pessoa que me responde, sério, amor? Tá, a gente vai cair aonde? Mano, a gente deve tá com construção, não é? Mas é com o nome de minofobia? Não. Construção, por quê? Porque quando... Nossa, a gente tá construção, tem um cidadão absoluta. É que tá, gente, Quito, mas não tem problema. Eu acho que deve tá... Não, vamos ir. Porque, tipo, quando muda, quando alguém entra, você tem que ir lá mudar manual, ele reseta ainda não. Tá com construção sim, lá do lado. É só Quito, ué, não tem problema não. É, Quito aí. Vamos, Quito. Tá bom. Retornaram ao lobby. Ainda bem que eu lembrei, velho. Ainda bem. Nossa, o Willy, ele... Ai, gente, aquele cara é nojento. Nossa, não, meu Deus, o bigode daquele cara. Eu não tanto... Ai, nossa, é nojento de mim. Mano, o bigode dele tem vida própria. Cara, como que ninguém falou pra ele? Ô, seu bigode é meio feio. Tipo, ninguém falou isso pra ele? Pô, mas a gente fez uma demonstração, eu sei, a única vitória, né, Henrique? Ai, gente, eu quero que o Big Brother se exploda. Acho que eu vou até meio noite e pouquinho hoje, Flamingo. Quero que o Big Brother se exploda. Você viu que vai ter um jogo de The Expense? Eu vi. Saiu, D.K. E aí, Galaxy, tudo bem, mano? Aquele óculos que tem o nariz e o bigodinho. E dizem que ele é porco, né? Não sei. Homem, né? Nada de novo. Normal. Eu sou a Ryuka. Ai, é, mas é, mano. BBB 2022 nunca será BBB 2020. O que eu acho mais engraçado foram pessoas que eu sigo no meu Twitter e olha que eu sigo poucas pessoas. Eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, falando que o Big Brother tava dando vários gatilhos quando era lá o da menina que surtou a mamacita, dizendo que isso e aquilo é, dizendo que tava demais. Ai, agora que esse Big Brother tá flopado, então... Ai, mas cadê a mamacita? Cadê a mamacita? Ai. Mano, os caras acham que pra criar conteúdo tem que ser tipo um psicótico, surtado e manipular todo mundo. Não, velho. Nunca bora ficar ruiva? Vamos não, Amadinha. Não, tem que ter umas tretas, ué. Tem que ter umas tretas, ué. Tem que ter umas tretas. Eu pintei meu cabelante ontem, Amadah. Como assim, ruiva? Eu acho que tem tretas. Tretas? 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 Tretas. Não, Rian, eu não couro de Souls-like. Tentei jogar, eu dormi e nem terminei. A Rafa Karen vai tentando pra Boca Rosa. É, ué, essas tretas assim, não. O nível da cara... Ai, eu adorava a Boca Rosa. O que isso? É um filme? Nossa, não. Eu acho que eu ficaria horrível, ruiva. Acho não, Marcos. Eu já fiquei e ficou horrível. A Boca Rosa saiu pra Rafa Karen. Mas eu pintei, pintei anteontem, meu cabelo. Nossa, ela se envelheceu muito. Essa lá tá azul e essa lá. Ela se envelheceu muito mal, mano. Mas barraco bom é barraco por comida, não precisa ser psicopata. Tô colorido de escuro? Como assim escuro, amiga? Cara, você tá falando do meu platinado? Marcos, eu não sou platinada tem dois anos. Ah, pra mim, o que eu ganho com o Prime? Eu ganho dinheiro. Cadê? Eu dei um flecho nos transfóbicos, amor. Deu? Vou ver depois. Eu ganho dinheiro, João. Eu não escurei sem nada, não. Eu brilho por limpeza. Eu brilho por limpeza. Comida só se me pega o meu doce, daí eu mato alguém. As mechas coloridas? Não, amiga. As minhas mechas, elas eram azuis. Ela era aquele azul metalizado. E ele ainda tá desse lado. Só que desse lado eu fiz rosa. Nunca entendi porque tiraram a Mari. Tem dois caras. Tão carismática como um cachorro. Cadê ele? Nunca sorriu. Você descoloriu o cabelo pra pintar de rosa? Descolori mais, né? Ai, caí. Feijão pra ver estrogonofe? Eu não gosto de estrogonofe. Feijão. Quem que tá atirando agora? Ah, não, feijão não. Mano, o que que é isso? É um canudo, velho? Dá pra tartaruga que ela gosta. Eu descolorei mais, Stephanie. Antes, as mechas, elas eram bem poucas. Aí, antes, eu tinha as mechas do azul metalizado. Então, eu... Ai, peraí, acabou no negócio. Cuidado que tem aí, Colt, essa aí. Tô chegando. É, não era verde. O meu cabelo não era verde. Ele era um azul metalizado. Só que quando ele vai desbotando, ele fica verde, né? E aí, eu resolvi fazer mais mechas. Agora, tipo, a parte inteira de baixo do meu cabelo tá... Foi descolorida. E aí... O lado que era... O azul, eu pintei de rosa. Mais um dia na minha vida, se eu não tô de quatro no Fortnite, não sou eu. Que isso? Eu sempre tô caída no chão. Que isso, Liz? Alguém tem bala de dom? Horário comercial aí, plena meia-noite. Não, Edu, eu quero... Mas ruiva, Deus me livre, Marcos. Nossa, eu lembro da sua foto ruiva. Deus me livre, guarda aquela merda. O podcast é você falando sobre isso. Deus me livre. Aquela coisa horrorosa. Tadinha, chegou em casa e chorou. Vou votar no babu. Mano, qual foi a... Alguém aí do chat viu aquela treta da Ivy, Marcos? Ó, tem... Esqueci de ver isso. Tem isso aqui, Liz, ó. Ai, quero. Não tem um bala, só. Acho que o Waze dela hackeou o Twitter dela pra dar exposed nas merda que ela fazia. Ai, eu vi um rolê desse, mas eu não entendi nada. Também não entendi nada, era muito confuso a lore. Olha. Ai, linda. Oi, Elisa. Tudo bom? Tem no seu Insta? Tem. Infelizmente, eu não apaguei aquilo, não. Ah, é. A gente não apaga pra lembrar do erro que a gente cometeu, né? Ah, eu só não apago porque eu fico preguiça mesmo. Só whatever. Esse rosa você fez em cima do azul anterior? Não, o Elias faz todo um tratamento pra abrir, tirar a cor e pôr a cor em cima de novo. Ele não só... Ele, tipo, não joga a cor uma em cima da outra, sabe? Gente, o Couto tá na puta que pariu. Ele faz todo um tratamento, ele descoloriu. Aí, em outras partes, ele só tira a cor mesmo. Então, são várias coisas que ele faz. Antes de aplicar a cor fantasia também, ele faz mais coisa. Ele bota uma base pra não desbotar tanto, ele faz bastante coisa. Eu acho que isso é um bot, né? É, eu acho que é. Tipa. Não sei o nome anônimo. Tem que ter um baú aqui. Foi a ex-noiva do boy que ela ficou? Foi a ex-noiva do boy que ela ficou? Nossa, que história, homem. Ela hackeou? Caramba, ela consegue hackear. Tem uma galera aqui, tretando. Tô atirando aí, gente. É o ônibus, viu? É o ônibus? Nossa, vamos embora. Vai embora aí. Por isso que você fala que demora. Meu Deus! Capotou, capotou. Vamos ao encontro do ônibus. Capotou, capotou, capotou. Tem dois aqui, ó. Do seus lados. Ai, eu li... Eu só caí, só. Ai, na sua frente, Liz. Entrou. Liz não, ela não. Ai, eu tomei um tiro de doze. Tudo num salão demora no geral, sabe, Diego? Ai, cara. Nossa, não morre. Eu só quis trocar o visual do cabelo, eu tô cansando de ter. Porque eu ouvi dizer que o platinado é muito difícil de cuidar. Não, Valtra. Eu tive um corte químico, amada. Ai, eu quero ir no BBB, mano. Eu usei platinado por quase seis anos. Só um corte químico. Ah, caramba. Oi, batei suco. Tudo bom? Copyright nas rádios, né? Mas, dessa vez, eu só quis... Eu vou tirar nesse sequência. Eu sempre quis fazer. Eu falei, ah, vou fazer dessa vez. Eu pus rosa desse lado. Ué, só colocar o... Eu não achei que o ônibus tava tão perto da gente, velho. Ainda não, a gente foi amassado. Vou colocar o som do jogo no segundo áudio, Aluna. Ah, atropelada. É, acho que eu vou fazer isso. Como assim colocar no segundo áudio? Na segunda faixa de áudio. Ah, aqui não vai pro Vod. Alô? Alô. Oi. Alice caiu? Não. Caiu? Mano, ó. A voz dela travou pra mim. Aqui não. Ela só parou de falar aqui. Mas eu acho que ela caiu, porque não tá falando nada. Ela caiu, mano. A voz dela deu uma engasgada, cara. Mas esse azul, quando ele desbota, ele fica verde, é normal. Aí vocês veem que é verde, né? Mas não. É um azul metalizado. O Elias, ele mistura, tipo, três cores pra fazer essa. Eu ia ser uma fada sensata, mano. Lacradora. Que sol, mano. Mas o que mais demora não é nem aplicar a tinta. É descolorir mesmo. A descoloração demora. O tioz, ele ficou de meio dia até 10 da noite no salão. Ficou pra platinar o cabelo dele. Sim. Eu caí e voltei, gente. Hello. Ele ficou muito tempo pra platinar o cabelo. Muito tempo. Mas eu não volto platinado, não. Eu nem vi como ficou. Ele postou foto. No Twitter. Tá nos stories dele também. Ele fez uns stories, acho. Você tá no jogo, Liz? Ainda? Tô. Onde é que vocês estão? Não, quer dizer, eu tô lá no lobby. Não, você tá lá no lobby. É que eu queria saber se dava pra dar gol ou não. Não sei se você tava aqui, entendeu? É, eu tô no lobby. Eu dei gol. Acho que vai. Meu Deus do céu. É, agora eu fui. Tudo que você... Mano, uma sobrancelha que você vai fazer no salão às vezes demora. Tudo em salão demora. Não, demora. Nossa. Tudo demora. Tipo... É um inferno. Ai, que ódio. Sério. Quando eu passei no vestibular, eu resolvi pintar meu cabelo todo de azul, mas não descobri direito, aí ficou verde horroroso. Aí é por isso que você tem que ir num profissional bom, amada. Não fazer em casa, juntar o seu dinheirinho e ir num profissional bom. Porque esses negócios que mexe com a aparência, fica todo cagado e horrível, aí é você que vai ter que lidar. Não a pessoa que fez o seu cabelo. Babado. Porque tá na sua cabeça, né? Não tá na cabeça da pessoa. Eu sei lá. Qualquer coisa no salão, precisa muito tempo, assim, é sempre demorado. Mulher ficou bonito, sim. Ai, obrigada, amada, mas eu achei horrível. Porque dali ficou horroroso. Eu odiei aquela merda. O quê? Quando eu tintei o cabelo de vermelho. Não, vocês são mais de vermelho. Acho que ninguém ama. Existe, mãe. Te engiu de quê? De vermelho. Ah. Não, eu já mandei, Lucas. Eu te conheci louríssima. É normal, a maioria das pessoas me conheceram quando eu tava platinada. Eu posso ser platinada por seis anos, então é normal. Sim, Diego, pois é. Eu resolvi fazer em casa. Meu Deus, Igor. Tá explicado, porque o seu cabelo ficou verde horrível. Ali não saiu o universo. Nossa, Melissa, eu não corto a minha franja sozinha nem a pau. Nossa, depois que eu operar e me recuperar, vou pintar o meu cabelo de rosa. Vocês vão ver, vou parecer um algodão doce. É sobre. Ah, sim, Ruben. Vai ficar tudo. Valeu, Igor. Estão se bem. Obrigada pela companhia. Oi, Kyle. Tudo bom? Ah, eu acho o Ruivo muito bonito em muitas pessoas, Flavin. Mas em mim, não. Foi a Red. A gente não vai cair em cano nenhum, vamos cair aqui então. Acampamento do abraço, que bonitinho. Vamos lá. Olha, essa minha saideira tá morrendo de fome, cara. Tá bom. Volta, Lana. Morrendo. Morrendo, bro. Bro. Sim, Aleph. Franja e descoloração é muito perigoso. Bruno, você vai no show do seu irmão? Você costuma ir, né, no caso? Então, eu ia, esse aí eu não fui. Que teve ontem. Nossa, mas foi muito foda, velho, pelo que eu lembro. Sim, eu vi uns stories de uma amiga minha que tava lá. Tudo foda. Ele canta o que no show? Eu acho que foi a playlist de funk dele lá. Hum, entendi. É que não era só ele lá, né? Eu não entendi muito bem o que rolou. Eu não sei também. Sim. Uhum, tá assim, meu amor. Eu tô amando jogar por sinal. Nossa, a minha não fica parada. Vou matar ela na porrada, então. Get got. Esse copo, ele dá o quê? Você sigla pra quê, Skyminha? Tô jogando, mandando a fofoca aqui. Sim, já fica na sua cara, exatamente. A gente tá jogando modo sem construção. Pode explicar, mãe. Meu Deus, um lobo gigantesco aqui. Pode ajudar, meu Deus. Tô tentando chegar aí. Onde é que tem um lobo me perseguindo aqui, mano? Ai, caralho. Levei do céu. Ah, não, mano. Tem gente em cima, tá? Tá. A instalação aconteceu, Victor. Caralho, velho. Tô levando de 50 pessoas, velho. É, tá osso. O cara lá tá enchendo o saco. Ah, rebelde. Eu não curtia não, mano. Quando eu era criança, eu não gostava. Tem um cara aqui também. Eu não gostava de novela no geral. Tem um idiota lá em cima também. Mano, cadê o cara que tá lá aqui? Nossa, tem muita gente aqui. Sim. Nossa, tem uma galera vindo aqui. Nossa, nem um marmo boa. Boa. Tem 37 pessoas aqui. Tentei matar o cara, mas o cara só... Eu vou ir na sursina. Tá. Ai, tá aí uma cor de sombra. Não tenho nem coragem, assim. Eu não faço no meu cabelo fazer arco-íris. E eu não, José? Tudo bem? É outra cor que eu acho muito bonita nos outros. Só que em mim, nossa, não. Misericórdia. Arco-íris? É. Não, não era do lado dele. Era do lado do meu ex. Eu nunca vi Elite, Phelps. Da hora. Meu Deus, tem um cara subindo lá. Ele tá subindo. Ele tá descendo. Ele tá descendo. Ele tá aqui. Tentar dar um F5, daí geralmente aparece o aviso pra compartilhar o Prime. São mais Chaves do que Rebelde. Nossa, eu amava Chaves. Tem outro cartão, mulher. Pega o do Couto ali. Ahn. Nossa, eu gostava muito de Chaves, cara. Melhor você tentar reviver em outro lugar, não? Mas eu tô sozinha agora. Eles saíram daqui. Nossa, eles saíram daqui. Nossa, eles saíram daqui. Eles passaram por mim, pelo menos. Acho que eles saíram por a área. Passaram depois de trás de vocês. Passou aqui, ó. Eu não. Eu prefiro homem com ou sem barba, sei lá. Não sei. A frase nasceu. Revivei vocês. Não reviveu, não. Reviveu? Não? Reviveu. Ah, vai um de cada vez, hein? Ah, fudeu. Fudeu, fudeu. Não tenho nenhum o que fazer, não. Eu nem arma, não tenho porra nenhuma. Eu também não. Não sei isso. Eu não sei nem o que fazer aqui, velho. Ai, mata logo, velho. Ai, agora foi. Valeu, mano, pelos seis meses. Muito obrigada. Ela prefere todas. É que eu não tenho preferências. Sei lá, tipo, essa pessoa é legal. Ah, o desenho do Chaves eu não gostava. Ai. Ai, que surto. Foi no finalzinho. Foi bem triste, né? É, a Rio tinha razão. Eu vou mais dizer que essa partida foi triste. Essa partida foi bem triste, mano. Tá bom. Depois daqui eu vou jogar também outro jogo. Deixa eu... Deixa eu botar outro skin também. Deixa eu ir de Raven. De estrelinha. Que raiva dessa partida assim. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Couto inútil. Caralho. Foi o Lucas aqui no chão. Tadinho, gente. Acho que ela não tem cara que gosta de homem com barba. Eu já namorei homem com barba e homem sem barba. Mano, o que é o cara de uma pessoa que não gosta de homem com barba? É, então. Não entendi. Aí a pessoa diz isso e depois tá, nossa, nós temos que lutar contra os padrões. Combater os padrões. Pois os padrões são um problema da sociedade. A gente tá lá, gente. A gente tá lá ela... Falando dos padrões. Sério. Inclusive a pessoa que eu tô ficando tem barba. Não entendi. Não entendi. Prefere homem cabeludo ou calvo? Sim, sim. Não. Essa pergunta é importante, viu? Ai, ela vai. Por que é importante? Não pergunta por que não, amiga. Vai vir merda na boca do corpo. Você tem que ver se você gosta de calvo ou não. Sim, ela é linda. A maioria das pessoas são calvas hoje em dia. São? Sei lá. Bala um tanto de calvo, acho que eu sou a única pessoa de cabelo hoje em dia. O que que você usou, Colt? Eu quero também. O que que eu usei? É... Big Brother foi isso que ele usou. Você sabe pra calvo? Não, não. Não, é pra ter cabelo, cara. Pai, é aquele... Como que é aquele produto lá de calvo isso? Binoxidil. É, binoxidil. Aí. Que isso? Prefiro homem com carácter. Você sabeu que tem uma teoria do tapa na cara do... do cara lá do Chris Rock lá com o Andrew Smith? Era pra divulgar a... o remédio da Pfizer? Que é... Ah, eu vi essa teoria da conspiração. Que belo. Porque quem patrocinou o Oscar esse ano foi a Pfizer, né? E daí? Foda. Aí a mulher do Will Smith tem a doença, né? Que é basicamente a calvície. Ahn. E a Pfizer tá fazendo um remédio e eles vão lançar, ou já lançaram, não sei. E aí falaram que foi armado pra isso, pra divulgar o remédio. Assim, é uma boa teoria. Meu Deus do céu. Mas o Bruce Smith não foi banido do Oscar agora? É, nossa. Não, ele ficou suspenso por 10 anos. Nossa, mas que fanfic, mano. Mas ele pode ganhar, ele só não pode ir. Não, que fanfic, velho. Nossa... Não, mas é uma ótima... Mano, uma pessoa... O Carrilca morreu de cringe agora. Mano, uma pessoa que tem um tempo livre pra pensar nisso. Mano, pelo amor de Deus, velho. É uma turma muito boa. Imagina o tempo livre, imagina o vento que passa dentro do crânio dessa pessoa. Cara, eu achei que ele era o cara mais genial do mundo, viu? Meu Deus. Claro, dentro da tua cabeça só tem vento mesmo? Cara, o cara é genial, velho. Nem sabia que a Pfizer patrocinava o Oscar. Claro, eu nem vi o Oscar. Viu? Quem é Oscar, velho? É o Oscar. É o primo do Olavo? Não, é o cara que corta fala, velho. Meu Deus. É, imagina... Sai ou estrela feia? Imagina a louça. E aí, amigo, tudo bem, velho? Não importa se são calvos, cabelos e barbas. Não interessa se tem aliança no dedo. Se tiver, você vai, né? É, amiga, o Olavo, segura. O Olavo, aquela caveira? Aquele crânio? É, não, o Olavo do Frozen, amiga. É só o bot que tem aqui? É. Ai, eu amo o meme daquela caveira lá, o Olavo. Eu parei de atirar no meu bot. Ele tá correndo de mim. Achei isso estranho. Vamos embora, bot. Vamos embora, bot. Vamos jogar um... Vem, bot. Vamos embora. Aí, Luma, quer um homem? Um forte ou outro? Um homem? Um homem. Um homem. Um no-men. Um no-men. No-men. The man, yes. Pior que tem que conseguir fazer atrás pra gente comprometida. Vamos pôr no cu. É, pessoas bem legais essas aí. Que você deveria ficar longe. Que porra é essa, velho? Luma gosta de casados. Você namora? Ahn... Sim. Tem mini shield aqui. Ah, não. Só todo mundo comigo. O famoso é melhor competir com do que contra sem, né? Hã? É verdade. Nunca vi essa... Essa frase. Não, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Só tem um namorado, né? Quando ela tá solteira tem vários caras dando ele em cima dela. Faz sentido. Faz sentido, mano. Rodeiro. Vou levar essa frase pra minha vida. Ai, eu espero que seja. Vou fazer um xixi. Nem o Tadeu, mas eu não vou fazer representar o PVP. Eu votei sem querer. Ai! Olha, tem uma bazuca hiper mega irada aqui, Liz. Onde? Ai, que susto, Liz! Ai, era eu! Voltou? Voltou! Meu Deus! Ai, ficar com esse 88 de HP vai me dar um gatinho. Pega o spray aqui, eu redsono, ó. Se fosse um cara legal, não estaria solteiro. Caralho! Falou que eu sou chato, que a Luna é chata também, caralho. Mas eu acho... Porque o Colt só fala merda? Eu acho que é menos merda. Eu acho que é menos merda. O Colt só fala merda porque ele tá solteiro. Eu acho que é tipo a maior red design. O Colt só fala merda porque ele é um merda, né? Normal. Uma coisa atrai o outro. Banido, Flávia. Fica na tua aí, maluco. Banido, claro. Tem um mod pra isso. Valeu, amor. Três modos de canso pra você. Teve um menino que perguntou se eu era casado. Quando eu falei que não era, ele falou que pelo que era em cima de você. Ô... Ah, não. Não é droga, não. Droga? Não. Ô, mano, eu precisava... Ô, tem um cara ali, ó. Mano, eu fui atropelada. Quem precisa... O cara tá farmando árvore, mano. Ele tá achando que ele tá aonde? Na Disney? Ele é na... Você vai dizer que eu não pressa? A banana tá miada. Mas é, amor, quem tá contigo, Colt. Ah, é você, Gumi. É que eu xingo ali. Meu Deus, por favor, alguém me ajuda, velho. Eu nem tô aí. Só que curtir. Derrubei a banana. Tô recarregando, amiga. Pera aí. Onde é que ele tá? Ele correu, ele correu. Pegou o carro. Eu vou me curar, eu vou me curar. Mata a banana. Tem outra banana? Ela subiu! Que filho da puta. Caiu! A banana caiu! Eita. O carro tá voltando, hein. Pudei o pneu dele. Isso, o Colt é bonito. Cara, o cara não muda. Ele morre? Nemo! Não entendi, não. A pergunta foi outra. Ah, você... Ai, subiu. Agora, a pessoa decidiu não se nós conseguimos. O Igor falou que o Colt é um pirtel aí, ó. Viu? Putz, mano. Tem um bote atirando. Cadê o cara lá? Quem desceu ou subiu? Ai, é o Colt. Não sei lá onde a Luma tá atirando, mano. Eu não sei também. Não sou eu, velho. Uai, quem tá atirando então? Quem tá atirando? Não, eu não tô atirando. Mano, não sou eu, velho. É lá em cima, é na nave, carai. É na nave. É na nave? É, pô. Na nave? Nossa, parece que eu me mato. Se chega no menos um dia, acho que não, amiga. Eu não consigo subir. Ah, tem mais cara aqui pra subir. Ele desceu. Desgraça. Ai, vem aqui comigo. Ai, ai, ele me derrubou. Tô indo, eu indo, tô indo. Ele desceu. Pera, pera. Ele subiu. Tá sem shield. Ai, veio só o bagulho. Fazia, Hudson. Mata ele, velho. Mano, o cara tá subindo, descendo, subindo, descendo. Tá achando que é a Giovanna. Eita, Giovanna. Eita, Giovanna. O Pony caiu. Sim, 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 sim. Não é possível, velho. É pra pra vencer a energia solar, tipo... Sim. Clower power banana. Desce. Sem graça. Com essa aliançona no dedo. Não tem na remola. Ah, para, né, meu. Risadão. Tem uma arma aqui, ó. Com essa aliança no dedo aí, cara. Calma lá, Guilherme. Calma lá, Chachi. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Meu Deus, Steven. Faz purê. Ô, tem um carro ali. Tô indo. Dá pra contratar ele? Ai, Panqueco. Eu queria te contratar, amor. Eu queria contratar ele também, mas não ganho. Eu queria... Você tem bala? Alguém tem bala de 12? Não. Eu tenho um pouco aqui. Eu tenho um 4 só. Eu posso dar um pouquinho? Vem cá. O copo deu aqui, amiga. Obrigada. 10 pontos. Como assim você solteira está tudo em cima? Gente, calma lá. Eu sei que eu tô zoando o Couto, mas calma lá, gente. Calma lá. Se perguntar, zoar uma vez, tudo bem. Mas parem pra pensar, véi. Ele é meu amigo. Ele não é amigo de vocês, gente. Calma lá. A gente sabe que é brincadeira, mas... Calma lá, calma lá. Calma lá. O carro? Cara... Uma máquina mesmo. Essa 12, João. Lindo, inteligente, solteira. Por que a gente tá saindo da safe? Eu tô procurando o cara do carro. Não sei. Não é meu? O carro abandonado lá atrás era o carro que eu vi. Ah, esse daí tá se mexendo. Ah, então deve ter dono, né? Provavelmente. Aquele carro lá era meu. Ela. Tô com febre. Rapala, tu é molinha. Eu sou o Ricardão, só doi em cima de casado. Eu vi postar o print. É... A mina falando. Ah, vou tirar uma facada, cara. Nossa, que lindo. Não vai não, Mark. Não vai não, Mark. Ninguém concorda com você. Não vai não, Mark. Que lindo. Não vai não, Mark. Não, eu não concordo com nada. Não, eu não concordo com nada. Ah, vou dançar, velho. Foda-se. Tem que ter caixa aqui. Caixa? Você quer ressacar dinheiro? Aqui. Achei. Nossa. Pega uma pizza aqui, ó. Olha o super débito. Pega, Luma. Tô pagando dançar. Cuidado com o que você vai me mostrar aí, hein? Olha! Olha aí! Meu Deus! Coraçãozinho! Tem cara em cima da mountain. Tem tiro pra trás aqui. Que depressão, você é mó linda, meu. Um tirão de um tirambaço. Para disso, velho. Só sorri, mano. É só ficar feliz. Não é? Ah, esse negócio que é só ficar feliz me lembra do menino me perguntando se eu tirar. Grava o silicone pra dormir. Caralho, amor. Não ia assustar com a hélice. Tem um carro, parou em cima. Tá sem shield. Um. Explode o carro, explode o carro. Ai. Atrás, atrás, atrás. Ah, não, não. Não tá atrás, não. Tem atrás, não. Tá mal. Ai. Cadê o outro? Cruzou? Tô. Veio um. Ai, mano, eu preciso me curar. V, v, v. Eu vei outro. Boa. O cara tava ali no chão. Meia Зем F. Tô recarregando aqui. Tô recarregando. Tá muito louco, muito louco. Nice. Boa. Peraí, tem uma coroa. Olha só, olha o loot desse, mano. Eu queria... Vou assistir o Shikikomori mais tarde. Tem um shieldão aqui, mano. É super shield. A Liz vai ver comigo. Ô, mano. Depois vocês conversem sobre aquilo lá e me avisem, mano. Aquilo lá? É. Códigos. É, a Liz sabe o que é, mano. Ah, eu não sei. Pode ir um morsa? Morsa não é um cachorro, não. Não é um bicho? Um cachorro. Um cachorro. É, um cachorro. Sim, a Morsa é um cachorro, gente. É, eu vou ver o Spy X Family também. Ó, tem um refrigerante aqui, ó. Muito louca. Tem um refrigerante aqui, ó. Tem alguém que consegui levar. Ela pega uma bazuca. Não, mas é que eu peguei o refrigerante. Aí tem mini shield. Mano, alguém tem bala de doce? Eu tenho nove só. Eu tenho, eu só tenho 74. Ai, obrigada, Luma. Calma, Luma. Tá tudo bem. Eu tenho muita bala de doce. Obrigada. Tem bala da Pitikichita? Da Pitikichita? É. Ai, Luma. Olha só. Obrigada. Ai, droga, não vou fazer nada. Joga o Genshin ainda, mais ou menos. Eu quero fazer o evento novo. Então, tem que jogar. Pitikichita não é aquela marca lá? É. A Pitikas. Marca de quê? Ah, tá. Pitikas. De gente pequena. Marca de gente pequena. É a marca da Qt. É. É da Qt e da Qt. É. Da Jink também, né? Porque é a Jink. É, é verdade. Pessoas pequenas. Ah, você é pequena também, Luma. Ah, eu sou 60. Eu sou média. Ela é média? Eu vou falar não também. É grande apenas. Olha o teu urubu planando. É isso que ele faz. Ele plana só? Uhum. Se eu tô lendo o The Hunter Hunter? Não, eu não tô lendo porque eu sei que não vai terminar. Então, eu prefiro o final do anime. Deixa assim. O resto eu imagino na minha cabeça. Porque aí eu mandei a minha relação, eu fico ansiosa. Entrou na cabana. Toma. Caralho, deitou? Aham, eu deitei ele. O outro foi pra lá. A minha marca vai ser pequenininha, Nicholas. Hunter Hunter vai ter o mesmo destino de Berserk. Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Bate na madeira. Ó, tem história também. É como jaca de Hunter Hunter. Tem que ir em 21. Quebrei o shield da esquerda, do meio ali. Ah, e aquele atrás da árvore, ele tá só na vida, viu? Ele tá na vida. O cara foi pra isso? Destrói a árvore. Quebrei. Ele já tá com o shield, já. Ele tá com o shieldzinho dele, né? Ó, os caras tão ali no riacho, no grande. Tem o cara que é a espinha da luma. Nossa, tem muita árvore ali, velho. É, tipo, eu não consigo enxergar ninguém. Nossa, eu não tô vendo ninguém, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. O Lua ali voou, avôou. Ah, não, que é água, é água. A voou. A voou. Voa. Atrás, atrás. Eu tô com 3 de HP, gente. Eu tô com 3 de HP. Se esconde. Alguém tem mini shield, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho. Pode dropar aí que eu pego. Obrigada, amiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um cara em cima, tem um cara em cima, Liz, na esquerda. Eu bei outro. Ah, ele me derrubou, ele me derrubou. O cara em cima tá sem shield, derrubei. Mas esse é outro squad, é outro squad. Puta que pariu, velho. Ajuda, Liz, ajuda, Liz, ajuda, Liz. Mas alguém quiser me levantar aqui. Você vai vir. Eles existiram assim, ou vocês mataram? Eu acho que... Eu acho que era... Da minha esquerda, da minha esquerda, da minha esquerda, da minha esquerda. Vai, vai, vai. Eu vou usar um medkit. A safe, eu não vou conseguir usar um medkit. Nossa, não tinha visto. Consegui o heal. Consegui. Corre, 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 corre. Mano, eu tô até agora com a minha doze branca. Nossa, amiga. A minha doze, eu não consigo pegar loot, velho. Só não tinha a bala de doze, né? Não, a bala de doze eu tenho, mas a minha doze é cinza ainda, entendeu? Tipo, eu não achei a doze que eu uso de outra cor. Ó, mano, tem bastante gente aqui embaixo. Peraí, peraí, deixa eu usar um shield. Eles ainda saem, pô. Debrei o shield, tá na vida, derrubei. Tem mais. Acerta a árvore mesmo, foda-se. Tem mais na direita, tem mais na direita. Tem mais na direita. Devei tiro ali da esquerda. Ele tá com as hypersplosivas, ele tá com as hypersplosivas... Meu Deus, eu tentei, velho. Gente, eu tô sem bala. Bala de que que você precisa? Usa aqui, Couto, ó. Acho que é sniper. Sniper? Ah, tô, 26, 26. Soltei tudo, soltei tudo. Usa aqui, ó. Ai, obrigada. Eu vou pegar isso aqui, é o que me restou, né? Bafora, eu tô tentando, né? Bafora? Bafora, mata. Tinha queira o mince. Ai, tem um cara me puxando, velho. A gente tá aqui. Tá na vida. Derrubei. Nossa, mano. Tem na moita, na moita, na moita. Tirei o shield de um. Derrubei, derrubei o da moita. Tô com três de HP, velho. Tem mini shield, tem mini shield aqui. Eu tô me curando já, só não tenho HP. Ah, tem um spray ali, eu tô vendo. Tem mini shield aqui também. Onde que ele tá, onde que ele tá? Tá na moita, tava na moita revivendo. Tá aqui na esquerda agora, atrás da árvore. Meu Deus! Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tem outro squad atirando em nós. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ai, mano, ele tá com a sniper. Puta que pariu, que filha de uma puta. Tá na vida. Tá na vida. Esse cara aqui. Nice. Tem um cara aqui, ó. O outro tá saindo da 6. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Calma, não vai sozinho, não. Matei, matei, matei. Vai sozinho. Nice. Tem mais uma pessoa só com a gente. Tinha um cara na safe, não, no gás. Ele tá marotado, esse. Oi, there's one. Ah, tá aqui, tá aqui comigo. Aê, é sobre. Que surto, velho. Boa, mano. Esse indie game foi muito bom. Ai.